Quando chegou o pastor Ariuto na minha mesa e me abordou de uma forma assim muito abrupta e direta, dizendo, olha prefeito, vi aqui que o seu ofício aqui está pedindo a escola mesmo, de 12 salas, essa escola aí deve custar uns 7 milhões o recurso para ser liberado. Mas é o seguinte, eu preciso de 15 mil na minha mão hoje, você faz aqui uma transferência para a minha conta, porque esse negócio aqui para depois, isso não cola comigo não, porque vocês políticos são um bando de malandos que não tem palavras, se não pegar antes, depois não paga ninguém. Aquilo me deu ânsia de vômito de ver uma situação daquela naquele momento. Eu disse a ele, pastor, o que o senhor está me dizendo aqui? Primeiro, eu fiquei sem chão, sem lugar, sem maneira de me comportar, do lado da minha esposa, na frente do pastor Gilmar, que permaneceu em silêncio. Eu falei, eu não tenho... Olha, se corrigindo, a primeira pergunta. Ele falou, olha, é 15 mil porque você está com o pastor Gilmar, porque dos outros ali eu cobrei, foi 30, 40 mil. Então, onde que veio a história do desconto foi essa daí? Olha, eu vou comprar você, 15 mil porque está com o pastor Gilmar, porque os outros eu cobrei mais.